Música No próximo domingo, dia 25, o Parque da Cidade será o cenário da sexta caminhada de qualidade de vida do DF promovida pelo Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida. A programação começa às 8 horas no Parque da Cidade e inclui alongamento, palestras educativas e música com a banda do Corpo de Bombeiros e o grupo de percussão Batalá. Serão instaladas tendas para atendimento com profissionais das áreas de saúde e esporte oferecendo exames de glicemia, aferição de pressão arterial, medição de colesterol e teste de glicose além de aulas de pilates, UTI móvel, limpeza de pele e hidratação facial. Para participar do evento, basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis que serão entregues a 17 creches do DF. A caminhada pretende reforçar a ideia de que é possível viver mais e melhor. Basta mudar hábitos e comportamentos cotidianos. A mudança pode começar durante o evento, nos 4 km do percurso. Música